Olá, seja bem-vindo! Meu nome é Sônia Frigieri, eu moro aqui no Ageripe há um ano e meio e tive como opção vir para cá para retornar às minhas origens, porque eu sou de São José do Rio Preto, saí daqui com 26 anos, passei, morei em São Paulo, depois fui para o Mato Grosso e quando eu resolvi definir minha vida, eu optei pela Ageripe, por ter qualidade de vida e para ser feliz. Vamos conhecer minha casa, por favor. E eu optei por fazer uma casa bem prática, pequena, com os ambientes todos interligados. Essa é a minha sala de visita, a minha cozinha, com a área de serviço, os ambientes todos integrados. Eu tenho um quarto de hóspede, porque eu tenho filhos, noras e netos. Aqui é a suíte, aqui o closet e o meu banheiro. E eu gosto muito de plantas, de jardins, então como vocês podem ver, eu tenho um jardim bem cuidado, muito bonito e cuido também da praça do Ageripe, ali embaixo. E tenho aqui uma varanda onde eu adoro receber meus amigos, a minha casa está sempre aberta para todos os amigos e aqui eu tenho um pequeno spa para fazer minhas meditações, para tomar minha hidromassagem, com uma fonte, com esse barulhinho relaxante. Assim como uma rede também, para descansar. E aqui eu vivo muito feliz. Sou bem acolhida, bem cuidada. Tive um pequeno problema de quebra de braço. Estou aqui feliz e radiante, porque eu tenho todos os cuidados, tudo que é necessário. Então eu acho que eu fiz a melhor opção da minha vida. Sou muito feliz aqui na Ageripe. Malu, aqui também tem Malu, você pode tecer o cachorrinho de estimação aqui também. Venham conhecer o Ageripe. A minha casa está aberta para todos os moradores do Ageripe e todo mundo que quiser vir conhecer, terem maior prazer em recebê-los. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho